Srs. Vereadores, muito bom dia. Tendo o número regimental de vereadores presentes, nós damos por aberta essa sessão extraordinária convocada pelo Sr. Prefeito Municipal. De início, pedimos a leitura de um texto bíblico pelo secretário, o vereador Carlos Eduardo Hans. Deuteronômio 15, 5. Dominarás sobre muitas nações, e elas não dominarão sobre ti. Obrigado, vereador. Peço ao secretário a leitura do ofício número 032-04-2016, vindo do gabinete do Sr. Prefeito, para a convocação dessa sessão extraordinária. Ofício número 032-04-2016, gabinete do Prefeito, Lajeado, 19 de janeiro de 2016. Excelentíssimo, Sr. Vereador Heitor Luiz Roup, Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, convocação de sessão extraordinária. Sr. Presidente, solicitamos a Vossa Excelência a convocação de uma sessão extraordinária, com fulcro no artigo 97, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lajeado para sexta-feira próxima, dia 22 de janeiro de 2016, para apreciação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 006-04, de 2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Atenciosamente, Luiz Fernando Schmidt. Obrigado, secretário. Todos os senhores vereadores sabem que isso é uma prerrogativa do senhor prefeito municipal, é uma situação diferenciada. Depois de muitos anos, houve a convocação de uma sessão no período de recessão, mas isso é perfeitamente compreensível e também previsto em lei. Nós convocamos a todos os vereadores, e como um vereador apresentou o atestado médico, nós convocamos um suplente. Então, peço ao secretário e vereador Eduardo Hans fazer a leitura do atestado médico. Atesto para os devidos fins que o senhor Sérgio Kinnipoff necessita de repouso domiciliar por cinco dias devido à patologia SID-10M54.5, assinado pelo doutor Gustavo Robinson, médico-fisiatra, CREMERS 27376. Obrigado, vereador Hans. Com esse documento, nós baseamos a convocação do primeiro suplente, o vereador Sérgio, no caso, o Partido dos Trabalhadores, e convocamos o vereador Ricardo e agradecemos a presença dele. Como é uma matéria de voto de maioria absoluta, nós necessariamente precisamos convocar 15 vereadores, isso é bem importante, os colegas saberem disso, então, por isso, a necessidade da convocação de um vereador suplente para nós termos 15 vereadores convocados. Então, eu peço ao senhor secretário que faça já a leitura, então, do projeto em pauta, como nós só temos esse projeto, é uma sessão específica, extraordinária, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Aparecer o projeto de lei número 006-04-2016, pela Comissão de Justiça e Redação pela Legalidade, Finanças e Orçamento pela Aprovação. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 006-04-2016, Lajeado, 19 de janeiro de 2016. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos a esse poder legislativo apenas o projeto de lei que solicita autorização para a contratação de operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, pelo BRDE Municípios até o limite de 3 milhões de reais para a pavimentação de vias urbanas. O BRDE possui uma linha rigorosa para a aprovação de operações de crédito repassadas aos municípios, ao qual os projetos devem ser aprovados e estarem com a documentação em dia. Somente assim, os projetos serão acolhidos e contemplados pelo banco, com prazos de carência e de amortização plenamente adequados à situação do município de Lajeado. Por essa razão, há premente necessidade, infelizmente, da convocação da Sessão Extraordinária para a votação e aprovação desta importante matéria. Cumpre informar que o presente projeto de lei foi montado às pressas, já que as orientações para a obtenção de crédito foram liberadas recentemente pelo BRDE e, por se tratar de ano eleitoral, em decorrência do curto prazo para a validação dos créditos ora aprazados, necessitam da lei aprovada e em vigência para dar andamento à aprovação dos créditos. Com certeza, vossas senhorias querem, como todos os lajadezes querem, uma cidade melhor, com boa infraestrutura, com obras bem executadas, visando a melhoria da mobilidade urbana. E isso só se faz com sacrifício, com investimentos e com muito trabalho. É o caso da contratação desta operação de crédito, que significa investimento de dinheiro público para o bem de toda a comunidade. Sem dúvida, é o dinheiro bem investido, porque vai beneficiar os transeúntes e vai melhorar o visual de nossa cidade, porque todos querem ruas pavimentadas, estradas em boas condições de trafegabilidade. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme dispõe o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Luiz Fernando Schmidt. Por favor, aos pareceres, secretário. Já lidos os pareceres, pela Comissão de Justiça e Redação pela Legalidade, Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Senhores vereadores, eu só quero complementar com o presidente, eu acho que eu tenho essa missão, também esse dever, esclarecer mais um pouquinho, resumidamente, a convocação S para a opinião pública, para a imprensa, já está bem declarada, que é justificativa, mas é um projeto que necessariamente tem que ser votado, porque é uma exigência do Banco Regional Desenvolvimento do Extremo Sul, e pelo período exíquo que tem, e pela exigência deles, eles anteciparam esse encaminhamento para o mês de janeiro, mais precisamente até segunda-feira. Por ser um ano eleitoral, eles talvez não conseguiriam analisar todos os projetos que serão encaminhados pelos mais diversos municípios do Rio Grande do Sul. Então, é uma justificativa a mais, de minha parte, para a opinião pública, para a comunidade, e para os senhores vereadores também poderem dar continuidade, nesse momento, todos tiveram acesso ao projeto, para colocarmos, então, em discussão, esse projeto e após colocá-lo em votação. Projeto número 006, 04-2016, então, está em discussão a partir desse momento. Vereador Valdir Sérgio Guixo. Seu presidente, colegas vereadores, a mensagem educativa diz que o projeto foi montado às pressas. Aliás, às pressas, foram vários projetos montados no final do ano, plano de carreira, o repasse para a do Cile. Nós aprovamos nessa casa, já, o empréstimo feito pelo PAC, que nós sabemos tem mais de 20 anos para ser pagos. Este novo empréstimo está sendo feito com o BNDE, até o limite de 3 milhões. Nós não sabemos quanto tempo, quanto vai ser, se tem qual a carência que tem, quanto tempo tem para pagar isso. Só sabemos aqui, na mensagem educativa, diz assim, fica o Poder Executivo autorizado a repassar como forma de pagamento, garantia de operação de crédito, recebíveis que sejam necessários, e aproveita do produto de arrecadação tributária municipal. Cota de participação, subimposto, seja o que for. Nós estamos garantindo realmente que isso vai andar. Nós votamos no ano passado nessa casa, senhor vereadores, existia o calçamento comunitário. Comunitário. que custa mais ou menos em torno de 60 reais o metro. Pelo PAC, até hoje, ninguém sabe quanto vai pagar. E nós vamos fazer um novo empréstimo, enfiar a goela abaixo para o contribuinte, que ainda não sabe o que vai pagar os outros. E aí, houve um pedido de informações, junto com o exultivo, quais seriam as ruas, dizer que não estava elaborado ainda. Depois, agora, tem o anexo das ruas. Quem há garantia que vão ser feitas essas ruas? A garantia é que o projeto seja aprovado. Essa é a garantia do Executivo. Mas, gente, quando é que nós vamos começar a fazer obras com recursos próprios? Não ficar só na dependência de empréstimo, empréstimo, empréstimo. Aliás, qual a obra, senhoras e senhores vereadores, que foi feita? E aí, vereador Adi, quando o senhor foi secretário, quem sabe se tivesse acompanhado mais a fiscalização, sobraria mais dinheiro do PAC, podia ser feito quantas mais obras a mais. Então, eu acho o seguinte, eu voto contra e solicito aos vereadores que tenham a mesma consciência, que acompanham a minha posição, porque nós não temos, na realidade, ainda nada, a carência, os anos que vão ser pagos, novamente o cheque em branco, eu acho que o Poder Legislativo, e se nós analisarmos, senhores vereadores, esse aqui é o projeto 006, quer dizer, os outros 1, 2 e 3 já estão prontos, vão vir na primeira reunião para cá. Então, vão ser vários projetos, ainda vão se encaminhar durante o exercício, mas eu acho que como se trata no último ano, de uma administração só, que tem um ano de carência pelo PAC, e nós, nesse aqui, não sabemos qual a carência e qual o prazo de amortização do capital. Portanto, meu voto é contrário. Vereador Adi Seruti. Bom, apresados colegas, vereadores, senhor presidente, a imprensa, o secretário de governo, a Uri Reis, presente, um projeto desse tamanho, 3 milhões, eu acho que ele devia ser bem mais discutido. Nós apenas fiquemos sabendo do projeto. Ontem nós recebemos o projeto. Ontem à tarde, às 17h25, eu recebi uma ligação do vice-prefeito, comentando sobre o projeto. Hoje de manhã, recebi a lista das ruas, que é uma lista que ela não se confirma, porque ela pode ser, ela mesmo diz, na própria página, na própria folha, diz que ela pode ser modificada. Não houve uma discussão com os vereadores, não houve uma discussão com ninguém. E nós temos em torno de 150 projetos prontos de ruas. E as demais ruas? São 20 só, contempladas. Eu quero dizer que, com 3 milhões, se nós conseguimos um empréstimo de 3 milhões, em espécie, não 3 milhões em financiamento direcionando para as ruas, nós transformaríamos em 3 milhões, em 12 milhões, em uma pavimentação associativa. Esse cálculo que nós temos que fazer, nós poderíamos fazer 140 quadras com 3 milhões, tendo esses 3 milhões do município. E esses 3 milhões, eu quero dizer que nós poderíamos bem ter economizado nas obras do PAC, se tivéssemos me deixado fiscalizar. Está aí o Ministério Público dizendo que já achou 2 milhões e 400 mil. Fora as outras denúncias que foram levantadas por nós. Esse dinheiro podia ter sido feito aqui. Onde está o CBUQ que sobrou da Benjamin, que pode ser feito duas ou três ruas? Essas questões que nós temos que fazer. Então, eu também voto contra, Valdir. Também voto contra. Porque nós temos o PAC para pagar, nós temos o Badesul para pagar, que não foram concluídas as obras ainda, já estão fazendo aditivo nas obras do Badesul, e agora vem mais 3 milhões. Por que não seguiram? Por que não foi seguida a Secretaria de Obras com 23 milhões em 2013? Por que ela não veio seguindo? Que hoje nós teríamos dinheiro para fazer essas ruas, sem depender de empréstimo. Hoje a Secretaria de Obras devia estar com 40 milhões. Ela está com 16? Claro que tem que ir buscar dinheiro emprestado. Mas onde foi esse dinheiro? Como é que antes tinha? Como é que em 2013 tinha 23 milhões e agora não tem? Então, essas questões. Por isso que eu voto contra. Obrigado, vereador. Vereador, quero também, em nome da Casa e do Poder Legislativo, saudar o secretário de Governo, o senhor Auri Reisser. Por favor, vereador Ranzi. Muito bom dia a todos. É realmente muito bom revê-los, iniciar esse ano. Enfim, temos uma sessão extraordinária. Lembrar aí que essa sessão foi convocada na terça-feira. O projeto veio para cá, na quinta, chegando pela quinta da manhã. E aí, percebendo que esse projeto não continha os nomes das ruas, nós pedimos que fosse enviado pela Câmara um e-mail para as secretarias de administração e de governo, pedindo os nomes das ruas que seriam pavimentadas, enfim, por esse projeto. Tão incompleto que ele veio. A resposta que obtivemos foi que estava sendo elaborada uma planilha com as ruas que serão pavimentadas, com aprovação do crédito pelo BRDE. Pois bem, ao final do dia, chegou uma planilha com um tanto de ruas, 20 ruas a serem pavimentadas, com uma observação gritante, grifada embaixo, e eu faço questão de lê-la. Observação. E isso é importante para que todas as pessoas que residam nessas ruas, tenham ciência. Observação. Lista sujeita a alterações em relação a análises técnicas e ou financeiras por parte do BRDE e da própria municipalidade. Pois então não existe garantia alguma de que essas ruas serão pavimentadas, uma vez que a lista se diz e se desgiz. Esse projeto de lei, empréstimo, ele requer maioria absoluta, e eu acredito que as pessoas que fundamentaram essa escolha lá no início do nosso regimento interno, da lei orgânica do município de Lajado, viram que não é tão simples para pegar o empréstimo, por isso, a maioria absoluta, por isso os oito votos necessários. Em 2015, a gente teve, até agora, o que a gente teve foi o maior empréstimo da história de Lajado. Afora aqueles 20 milhões, a gente tem outros cinco, seis milhões do Badesul. E agora, então, está vindo esse projeto com mais três milhões. Acredito que Lajado nunca esteve tão endividada. Dada a pressa com que esse projeto veio a essa casa, a gente observa que o projeto não deve ser apenas um rito de passagem, passar por essa casa, deve contar com o respeito e a apreciação de cada um dos senhores vereadores. Então, os senhores imaginam estarem nas suas casas e decidirem, de um dia para o outro, se vão pegar o empréstimo de três milhões de reais. Pouco provável, ainda mais com a incerteza de onde aplicar. Inclusive, isso é uma questão que a gente fica imaginando, a questão do turno único no município de Lajado. Quando você está endividado, está precisando de mais dinheiro, o que você faz? Trabalha mais. Não pega outro empréstimo. Você bota a sua força de trabalho a trabalhar mais, faz mais promoções, trabalha mais tempo, faz mais auditorias, o que seja. Mas vamos lá. Quanto a esses três milhões, a Câmara já devolveu muito mais do que isso nesses últimos três anos. Só no último ano, esta Casa Legislativa devolveu ao Poder Executivo algo em torno de 1 milhão e 700 mil reais. E um tanto parecido foi devolvido pelo vereador Djalmo? E um tanto parecido foi devolvido pelo vereador Knipoff? E a gente ainda tem que salientar alguns gastos também que foram feitos, como, por exemplo, a Prefeitura gastou a mais no lixo, um milhão de reais em um ano de contrato emergencial. Com licença, eu, como presidente, sou obrigado a que... Que seja marcado. Comunicar ao senhor e a todos os vereadores, vale para todos, que nós precisamos nos ater à discussão desse projeto. Podemos até fazer alguma argumentação, mas nós podemos usar esse espaço também para trazer outras questões no plenário. Nós precisamos de espaço, sim, para o debate pessoal, para a discussão do projeto, mas precisamos nos ater ao projeto. Eu gostaria de ter meu tempo preservado para a utilização. A notória falta de informação do projeto, novamente, não há certeza quantas ruas a serem pavimentadas, e isso não foi evidenciado das matérias que foram colocadas nos jornais. Não há certeza quantas ruas que serão pavimentadas. E aí, nós temos ainda, nas obras correlatas, como a do PAC, uma discrepância de mais de 17%. Eu acredito que nós, vereadores, devemos ser responsáveis. Devemos cobrar que a prefeitura tenha um posicionamento mais áustero frente à crise que se abate em todo o país. Nós estamos sugerindo aqui que a prefeitura vai pegar esse empréstimo, e quem vai pagar esse empréstimo vai ser os moradores das ruas as quais serão pavimentadas. Pois bem, num cenário onde as pessoas estão sendo demitidas de seus empregos, é bastante provável a inadimplência daqueles moradores, a inadimplência também da prefeitura, e a consequente inserção da prefeitura no índice do CADIN. A gente já viu experiência semelhante acontecer também em outras esferas, onde um prefeito faz a dívida e o outro tem que pagar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Hildo, salve, por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, bom 2016. Senhor presidente e demais colegas, esse projeto, ao chegar, logo liguei ao secretário de governo que aqui está, a Uri Heisler, pedi para ele, secretário, nos reúna, chame todos os vereadores que estão na cidade, os que possam vir, e nos dá uma explanação sobre esse projeto. Ele deve ter tentado, tenho certeza, mas não houve. Não houve nenhuma reunião. Eu cobrei dele hoje de manhã, também ele sabe disso. O que está aqui na observação, muito bem lida pelo nosso secretário, demonstra algo que, uma frase de efeito. O banco não pode, temos dois representantes de instituições bancárias aqui, que se o banco vai me dar um empréstimo, o banco, essas análises técnicas e financeiras, ou ele vai dar para essas ruas ou para outras, senhores da bancada bancária, ou ele não vai dar. se o governo, se a municipalidade, o secretário de obras, com toda a sua equipe, decidiu que são essas 20, não poderia estar essa frase aqui embaixo. E daí, pior ainda quando é que ela pode ser sujeita à alteração pela própria municipalidade. Então, esse projeto, nós não tivemos tempo de discutir, nós temos municípios ao lado com investimentos equiparados a tudo que nós já pegamos de financiamento, citamos o município de Teotônio, investimentos elevados também, próprios, como estava dizendo o vereador Guix, do município de Estrela e outros municípios, que têm feito, com menores orçamentos, então eles têm feito uma pavimentação maior do que a nossa. O PAC, ele vem com essa gordura, e esse aqui nós não sabemos se ele vem com gordura ou com desnutrição. Não temos como avaliar melhor o projeto. Não nos foi explicado. Não temos o conhecimento, senhor ex-secretário de obras, nosso vereador Adi Cerute. O senhor mesmo, com toda a sua capacidade, sendo secretário, está com dúvidas, mas está, pelo nosso entendimento, votando o contrário. Nós, agora há pouco, encontramos um dos líderes dos bairros, do bairro que mais vai ter, se tiver, ruas pavimentadas aqui, expliquei para ele o meu posicionamento. Sei que muitos, Delmar, muitos vão ficar contra o meu posicionamento e de todos que votarem contrário. uma jogada política que não poderia acontecer, porque se temos em torno de 150 ruas, senhor vereador Adi Cerute, nesse, em um dia, foi optado em 20 ruas. Um dia. porque aqui na planilha está, faz parte do projeto, dia 21, que era ontem, estava em análise ainda quais ruas. Então, em menos de um dia, em 12 horas, nós temos essa avaliação. não sei quem tem essa capacidade de fazer isso. Eu quero que todas as ruas... Sim. Isso é um levantamento aleatório, pega dos 140, 150 projetos que estão prontos, e alenca as 20 ruas e manda. nós vamos mandar para os vereadores, ao menos nós estamos justificando ou tentando justificar o porquê do empréstimo. Mas essas ruas, claro que não são as prioritárias. Existem ruas aí, eu vou citar uma, Carlos de Laerre, não está na lista aí. Carlos de Laerre é de 2007, o projeto. Deixei pronto, deixei com licitação, deixei com dinheiro, e não foi feito em 2015. E agora nem nessa aqui não está. Então, quer dizer, não é por prioridade, porque mais prioridade que essa rua, não tem. Então, foi pego, foi pego aleatoriamente, foi colocado e diz, vamos mandar para os vereadores lá que, ao menos, nós estamos justificando ou tentando justificar o empréstimo de 3 milhões. Mas só isso, só isso, não por prioridade. Eu citaria também, eu li no Domingos Zagonel, no Jardim do Cedro, e poderíamos, assim, secretário, elencar muitas outras ruas que poderiam ser feitas com essa... Ou seja, eu acredito, assim, para aquela pessoa, como, acho que quem já morou pisando no barro ou comendo poeira, todas as ruas. Não existe uma que não é importante. Certo? Entendo que todas essas aqui devem ser feitas, e as outras, 130 e poucas. Mas, o que eu quero dizer e finalizar, que o meu voto é tranquilo, contrário ao projeto. Por favor, vereador Sérgio Rambo. Colegas vereadores, à imprensa, ao público que nos assiste, que nos ouve, nós estamos perante um projeto que nós temos que ter uma visão diferente da política que está sendo tida por alguns colegas vereadores. Colegas vereadores, vocês sabem muito bem quanto se gasta em brita, horas, máquinas, manutenção, estado de chão. E nós temos, com certeza, em 10 anos, se gasta mais em brita, máquinas e manutenção, estado de chão, de barro, além de incomodação para a população, do que custa um calçamento, do que custa um investimento feito em um financiamento para manter, para calçar uma rua. O vereador Ad sabe muito bem quanto menos se incomoda numa rua calçada do que com uma rua em estado de chão. Nós não podemos ir contra um projeto desses que nos coloca perante vários metros quadrados de calçamento, enquanto que toda vez quando tem sessão, aqui nós estamos pedindo calçamento, nós estamos pedindo que faça tal rua, que faça outra, faça outra, quer dizer que são 150 ruas ainda em La Japa ser calçadas. Agora, essas 150 não vão ser feitas num passe de mágica. Essas 150 ruas terão um bom período onde é que tem que ser obras feitas para a manutenção dessas ruas e, além disso, o calçamento. Não se justifica dizer que são 20 ruas que não são prioritárias. Prioritárias são todas as ruas do município de La Jato. Inclusive, lá do Igrejinha, Penanço Soares, que é um corredor de ônibus, e os colegas vereadores não aprovando esse projeto vão estar colocando o bairro Igrejinha, o bairro Larias, numa situação onde tem vários moradores que tem um corredor de ônibus que passam 50 ônibus por dia, 50 pessoal, 50 horários de ônibus por dia e a rua não é calçada. E o vereador sabe, o vereador Arte sabe que foi o secretário de Obras, quanta incomodação teve a rua Venanço Soares. E ela está ali para ser feita. Eu acho que nós não podemos nos dizer e nos furtar de colocar para a população lajadense que esse é um projeto importante, é um investimento, isso não é um gasto. Todos, eu vi o vereador Nildo falando da bancada bancária, a bancada bancária sabe que dinheiro emprestado tem que ser investido e tem que ser feito investimento, investimento que vai ser pago a longo prazo, que o próprio retorno do benefício pague o investimento. E dessa forma, nós economizando brita, nós economizando horas máquinas, nós economizando horas de serviços, de operários, nós com certeza, nós vamos, esse financiamento vai se pagar como a obra do PAC também vai se pagar. ninguém precisa dizer que a obra da BRT de Tomeia já está paga, ela já está paga, ela vai se pagando e nós temos aqui projetos a nível de Estado que eu não quero citar que vão onerar a nossa economia muito, muito, muito no Estado, no município de lajado e é o que vai acontecer, vão jogar na BRT de Tomeia ou nas rodovias, projetos que vai ser custeado pelos usuários e nós vamos pagar a conta. E aqui nós estamos tratando de um projeto de investimento, nós não estamos tratando de um projeto de gasto. E quando se fala em investimento, investimento é um retorno a longo prazo e com certeza em 20 anos, 10, 20 anos, essa despesa que nós não vamos ter nessas ruas aqui, vão se pagar, vão pagar esse empréstimo. Aí se começa a pensar, você diz, ah, mas eu não posso dar porque é ano político. Só porque é ano político nós vamos aprovar um projeto desse que está aqui, vai beneficiar principalmente o bairro Jardim do Cedo, São Bento, Olarias, Universitário, Centenário, são bairros que realmente precisam muito de calçamento. E está aqui nas mãos dos meus colegas vereadores uma oportunidade única de adiantar um pouco mais as obras para o calçamento município de Lajato. Sim, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não sei se temos mais algum vereador inscrito. Vereador Ricardo Evo, por favor. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, os assessores, secretário Auri. Sou suprente e vereador e acompanho a Câmara de Vereadores desde o ano 2000. E eu tenho vereadores aqui que estão nessa casa desde o ano 2000. E eu vejo meu colega de prefeitura do ano 78, 79, Delmar Portes, fala que lá já tem 400 quilômetros para ser pavimentado. E estamos aqui com outros secretários já exerceram outras funções dentro do Poder Público, inclusive como vice-prefeito, conhece o município como ninguém. Temos aqui o ex-secretário de obras que trabalhou por três anos no município de Lajado na legislatura do Luiz Fernandes Schmidt e Bilsinho Jacques. Comunidade, é para você que eu estou falando. Esse é o momento. O Brasil, o mundo, a China, o Brasil e muitos países estão em um momento de recessão. O orçamento de Lajado nesses últimos três anos vem colhendo. Não só o de Lajado, Lajado, Estrela Teutônia, do Rio Grande do Sul. Olha o que o governador Sartori está fazendo. A função do município, colegas vereadores, é poder fazer uma dívida assim. As legislaturas anteriores, vereador Guixto, também fizeram financiamento para comprar maquinário, para fazer pavimentação. Nós fazendo uma dívida para o futuro prefeito de 2017, ou a prefeita em 2017, não tem problema. Já fizemos isso em outros momentos no município de Lajado. Se faz em Lajado, se faz em Estrela, em qualquer outro município. E nós temos aqui, enquanto nós, legisladores, nós temos que legislar, porque o vereador Rambo falou de uma questão, está aqui o secretário de Seruti, qual é o vereador Delmar sempre fala disso, o custo para manter uma rua não pavimentada. O senhor fala isso muito aqui, não é, Delmar? Esse é o momento, sim, vereadores. Nós começamos o ano de 2016, botando mais três milhões no caixa da prefeitura para fazer a função social, tirar a poeira dessas pessoas que moram nessas ruas. E para que serve o BRD? É um banco público para financiar obras públicas, colega vereador Heitor. Assim como tem o BNDES em nível nacional, o BRD está aí para nos ajudar. E o município de Lajado, a administração municipal de Lajado, Luiz Fernando Schmidt e Vicinho Jax, está de parabéns por ter tentado buscar esse convênio para trazer três milhões para pavimentar as ruas de Lajado. E temos aqui vereadores que já se posicionaram contra, dizendo que é uma jogada política, porque é um ano político. Ora, vereador, jogada política, tentando trazer três milhões para pavimentar 20 ruas nos bairros onde é que tem poeira, nesse momento tem poeira. Seis meses passaram com o barro. Aí que nós temos de ver comunidade como estão votando esses vereadores. Porque dizendo que é um ano político e não querem dar o poder para a administração municipal de Lajado, com secretários que estão aí, com Vicinho Jax, Luiz Fernando Schmidt, para poder pavimentar as ruas de vocês. Pelo jeito, vamos perder esse projeto, vamos perder esses três milhões. Ora, a responsabilidade na hora de votar esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passa a palavra para o vereador Delmar Portes. Sr. Presidente, seus vereadores, o povo que nos assiste, eu fiquei atento ao pronunciamento dos seus vereadores. e eu tenho uma visão semelhante à que foi exposto aqui. Não é que nós estamos contra a pavimentação, nós estamos a favor da pavimentação. Agora, o que a gente estranha é que o primeiro projeto que vem a essa casa em 2016 é pedindo autorização para fazer um financiamento. Só que o projeto, ele não vem completo, ele vem em um embrulho, ele não está claro, o projeto. Dizem aqui que vamos pavimentar 20 ruas. Mentira. Com 3 milhões, não se pavimenta nunca 20 ruas. A gente nem sabe quais são as ruas. até pergunto à mesa diretora se é a rua Miguel Raimundo Schaure, ali do loteamento de visão entre o Larias e quando está junto ali. Mas as principais ruas que têm que ser pavimentadas hoje é a rua Miguel Raimundo Schaure, que começa na 386 e termina na João Goulart lá em cima, onde é que tem 300, 400 casas que seriam beneficiadas. Porque aquela poeira que é largada por cima daquelas casas não é justo e já faz muitos e muitos anos que aquela população perde. E foi dito aqui também que temos que ter uma visão diferente. Sim, o prefeito tem que ter uma visão diferente. Ele tem que trazer os projetos, mandar os projetos para cá, claro, tem que dizer qual é as ruas para ser calçadas. Por que é que a gente foi eleito vereador nessa casa? Por que a gente correu durante três meses prometendo para a população que a gente ia fiscalizar o poder executivo, a gente ia ajudar a população e se não está claro, eu não sei qual é que são as 20 ruas. E não é 20 ruas, são no máximo cinco ou seis ruas que vão ser calçadas. Não tem como. E mais, até aparece um abuso aqui na frase final da mensagem justificativa, com certeza vossas senhorias querem, como todas as valladenses, uma cidade melhor, com boa infraestrutura, com obras bem executadas, visando a melhoria da mobilidade, etc., etc. Mas quem não quer isso aí? Só que nós queremos seriedade nos projetos. Esse projeto não está claro, não é um projeto sério. é por isso que os recursos próprios, e os recursos dos impostos, e os recursos do retorno do ICM, e do fundo de participação do município, não tem três milhões para, tem que fazer empréstimo que faz calçamento, não tem um recurso, não sobra um tostão para fazer calçamento, tem que pedir dinheiro emprestado, como é que vão pagar esses empréstimos e tudo? Isso até entra na lei de responsabilidade do fiscal, que o que é emprestado agora tem que ser pago esse ano ainda, ser pago esse ano para ser usado do orçamento próprio. Agora, eu acho profundamente lamentável, e tem que rejeitar um projeto que ia beneficiar a população, agora um projeto que a gente não tem poder de fiscalização, não tem como, a gente foi eleito com a responsabilidade de fiscalizar. quantos problemas já tem porque não houve fiscalização? Até as, que não faz parte do projeto, mas as casinhas lá do, as casas do PAC, lá, os televidentes, poucas casas lá, alguém da Câmara foi lá fiscalizar? Não, não foram. a Comissão de Obras contratou um engenheiro, um profissional que conhece obra para ver se as obras são corretas, para ver se não tem rachadura. E daí, só que o que nós queremos mesmo é um pouco mais de respeito do Poder Executivo. Manda vir um projeto claro para nós, dizendo qual é as ruas, quantos metros quadrados, o tipo de calçamento, o tipo de pavimentação, aí nós aprovamos. Agora, assim como o projeto vem num embrulho, isso aí, já tudo, já tudo, se fizer um embrulho, isso aí, isso aí, se quiser, querer não ser claro com a Câmara de Vereadores. A questão não é porque é o último ano de governo, não, não é por causa disso, não. Se vier um projeto claro, dizendo, eu volto aí, eu volto a essa casa, inclusive no recesso, e aprovamos o projeto. Agora, isso aqui não. Isso aqui é tirar sarro, é abusar de nós, vereadores. É brincadeira. Se quiser nenhuma frase consta aí como séria. só diz aí que é empréstimo do BRDE. Agora, assim como está, eu não tenho outra opção pela responsabilidade que o vereador tem em votar contra. Obrigado. Obrigado, vereador. Por favor, vereador Lorival, use o seu espaço. Cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, secretário de governo, Arnard Heiser, demais presentes, imprensa, assessores. Foi bem colocado pelo vereador Ricardo, a gente teve responsabilidade como vereador. E a responsabilidade pela comunidade e com dinheiro público. Então, nenhum vereador aqui é contra a pavimentação. A gente está sempre cobrando para os bairros serem pavimentados, as ruas serem pavimentadas. Mas eu vejo, assim, que estou brincando com nós vereadores, mandando, como o Demar colocou e o Valdir, com muita propriedade, Valdir, nós não sabemos em quantas vezes vão pagar esse empréstimo. Qual é o juro que o município de Elagiado vai pagar em cima desse valor? Vai ter carência. Como é que os moradores vão pagar esse calçamento, que não vai ser de graça? Eles vão pagar. E vão pagar bem caro se for avaliado, feito, via como foi feito o PAC, que chega a R$ 290,00, um metro quadrado das obras do PAC. É o subfaturamento que estão colocando, está sendo divulgado na imprensa, sim, vereador, o Alian. E mais, vereador, pelo comunitário, coloco o vereador que são mais de 150 ruas. Com certeza, nós estaríamos com menos de 100 hoje, se fosse encaminhado via comunitário. E o comunitário, as pessoas sabem quanto vai custar. E nós temos aí várias lideranças, contataram conosco, nós colhemos a assinatura na nossa rua, estamos aguardando três, quatro anos, e não foi iniciado. O presidente da associação correu atrás, recolheu as assinaturas, está ali, não se faz pelo comunitário. Aí se faz pelo PAC, esse valor, e agora nós estamos pedindo uma nova, claro que se popa em Brita. E nós temos responsabilidade, sim. Prova diz que a comunidade também gostaria de saber quanto é um metro quadrado, que nós não sabemos até hoje, qual é o custo, quanto a comunidade vai pagar. No comunitário, sabe que é 60 reais um metro. É pela valorização do imóvel. E se eu tinha um imóvel que valia 40 mil, ele passou para 60 mil, aumentou em 20 mil. Então, se meu calçamento na frente da minha casa, está quase 250 reais um metro, ele vai dar 17 e 18 mil. Eu vou pagar os 17 e 18 mil. É pela valorização do imóvel. E aí, gente? Então, realmente, se quer, ninguém é contra o calçamento. Também não adianta ir na comunidade, amanhã, dizer que os vereadores votaram contra vocês, não querem o calçamento. Nós queremos, sim, mas queremos clareza e transparência. Com certeza, vereador, nós queremos clareza e transparência em todas as obras, que é uma grande parte, todas as obras que estão sendo feitas em lajeado, tem um problema. de subfaturamento, de desvio, de N situações, que não é esclarecido para a Câmara de Vereadores. Nós pedimos informações, não nos dão, e agora mandamos um projeto de 3 milhões a pagar das velas, mas nós viemos aqui, olhamos, estudamos o projeto, que não diz, não dá garantia nenhuma que essas ruas vão ser pavimentadas, e com certeza que não, porque botaram o bairro aqui, tem ruas, só um exemplo, se tivesse em área de uma quadra, uma quadra, falta calçar lá, eu botei uma emenda no orçamento de 2014, destinando verba para concluir essa rua, essa quadra, e até hoje não foi feita. Por que não fizeram em 2014 que estava o dinheiro reservado no orçamento para fazer aquela quadra? Sim, Damar? Só quero acrescentar que só a rua Miguel Raimundo do Chauron, que fosse incluída aí, ela ia absorver os 3 milhões, aí seria uma rua só. Olha que essa rua, meu Deus, as pessoas estão desesperadas pela poeira que tem, porque é uma rua de ligação. Eu sempre tive a ideia, a minha ideia, que as ruas de ligação têm que ser calçadas em primeiro lugar, onde é que passa o ônibus, onde é que passam os carros. Vai alguém sentar lá em qualquer uma das casas de loteamento lá para ver se fica lá duas horas sentada lá em uma área. E essa rua sozinha ia absorver os 3 milhões. Não é 20 ruas. 20 ruas é lorota, é inverdade, que veio para cá. Isso não existe. 3 milhões, com a maneira que estão calçando aí, pelo preço, nunca se calça. Não vai se calçar 5 ruas. Obrigado. Segundo, esse é o momento... Esse é o momento... Ele pediu uma parte, se o Lorival permita e permitia. Esse é o momento de questionamento mesmo. E esse é o momento que eu questiono. O porquê que não se vai em uma instituição financeira e se pega 3 milhões em espécie para fazer pavimentação? E aí ter um caixa, ter um fundo de pavimentação elaborado, que desde setembro nós estamos pedindo para que se fosse feito o fundo de pavimentação e colocado esse dinheiro dentro do fundo e feito um cronograma de ruas a serem pavimentadas. Com esses 3 milhões, eu insisto em dizer, nós podemos transformar em 12, mas não vim com ruas elas mencionadas ou esse empréstimo já vim carimbado para essas 20 ruas. Não podemos... Nós temos que fazer com que venha dinheiro para que nós podamos distribuir na comunidade conforme as exigências das comunidades. Para que nós pagarmos a José Bonifácio que não tem um morador? Não tem nenhum morador? Nós vamos pagar a José Bonifácio o valor alto agora que veio carimbado pelas obras do PAC. Por que nós não podíamos pegar esse dinheiro da José Bonifácio e fazer 3 ou 4 ruas no Jardim do Cedro ou no Igrejinha? Então, é esse questionamento que se nós pegarmos dinheiro, nós pegávamos 15 milhões de empréstimo, por exemplo, do PAC, nós multiplicaríamos por 3? Nós pavimentávamos 4 em toda a cidade? Não, mas veio dinheiro carimbado e assim nós ficamos pavimentando pequenos trechos com muita gente. Só uma questão de ordem. Dinheiro carimbado... Só, vereador, eu não lhe dei a parte. Vereador, só para esclarecer, vereadores, para manter o clima. Cada vereador, a princípio, tem direito a 30 minutos nessa sessão e eu não vou abrir uma nova rodada de debates. Porém, o vereador que está com a palavra, ele pode dar uma parte. E essa é a parte, cada vereador é limitado apenas o pronunciamento durante 3 minutos. Então, o vereador... É até 30 minutos ou 3 minutos? Não, até 30 minutos. Porém, o Lorival continua com a palavra. Sim, vereador, antes. Eu gostaria de só decrescentar, o vereador, presidente dessa casa, já explicou que a Câmara de Vereadores não construirá este ano a sede. O orçamento desta casa para este ano é 7 milhões e 400 mil. E eu não estou dizendo aqui que a Câmara tem que arcar ou não tem que arcar com essa questão, mas, de fato, sobrará recurso ao final de ano e é bastante provável que chegue bastante próximo ao valor dos 3 milhões. Agora, quem tem que se movimentar e buscar recurso, enfim, e economizar, de fato, é a Prefeitura. A gente não pode tomar esse projeto cujas ruas, essas 20 ruas nominadas, dentro de 6 horas, vereador Salve, dentro de 6 horas, isso não é um projeto sério. Isso não é um projeto que tenha sido mandado para cá para ser analisado. Isso não pode ser feito. Se a Prefeitura não tem condições de estabelecer seus critérios, então é ela que não mande projetos desse gênero. Obrigado, vereador Leival. E concluindo, senhor presidente, então, com a minha responsabilidade de vereador, que é a minha responsabilidade pela comunidade, colocando que nenhum vereador é contra pavimentações, enfim, a gente tem que ter responsabilidade com a dívida do município. Nós não podemos deixar esse prefeito que está aí endividar o município delagiado, deixar para o próximo gestor só dívida, só dívida. E o que eu estou vendo é o que ele está tentando fazer. É impresso do PAC, impresso do Bandeçu, impresso do BRDE, impresso não sei do quê, e manda para a Câmara que lá na Câmara que os vereadores vão aprovar. Não é bem assim, não. Nós temos que ter a responsabilidade com o dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro dos impostos, que sejam bem aplicados e saber onde é que vão ser aplicados. Eu quero, se quiserem pavimentar, se o prefeito quer pavimentar essa rua no município delagiado, que faça com recurso próprio. Todo mundo está pagando o seu IPTU, todo mundo está pagando o ICM, todo mundo paga os impostos, e tem todo o direito de vigir que seja aplicado esse dinheiro de forma a vir a satisfazer a comunidade em obras e pavimentações. Aí sim, nós somos parceiros, nós somos vereadores com falarem em responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com a comunidade, mas com o dinheiro público também. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Hernani. É muito interessante a gente ouvir um debate dessa natureza, onde pode-se observar que os vereadores falaram até agora que vão ser contra a pavimentação dessa nominata de 20 ruas, que já se declararam contrário à pavimentação das ruas. Entendo que realmente é porque o ano que vem é um ano político. Aliás, esse ano, claro. Porque não tem outra explicação. Todos aqui sentaram e até hoje pediram, sim, requereram, solicitaram pavimentação de ruas. Todos nós sabemos isso. Quando chega na hora de aprovar um valor, todos são mais sabidos que os outros, são mais realistas que o rei. O próprio ex-presidente da Câmara, o Hansi, quando esteve aqui, ele fala toda hora que vai devolver dinheiro para os cofres do município. Mas isso é natural. Isso sempre aconteceu. Pode verificar. E mais valores que o do presidente fez agora. teve despesas, gastou mais de 300 mil reais em pequenas coisinhas. E naquela época não precisava analisar, não precisava consultar. Questão de ordem, presidente. Se o senhor me tolheu a palavra, por ter que me ater ao tema, que também eu faço com esse senhor. Não precisava falar se o orçamento, não precisava pedir opinião de nenhum vereador, e foi gastando assim. Agora está ali, o Joãozinho do Passo Certo, querendo impor as condições próprias dele. Vereador Hernando, precisamos nos ater mais ao projeto. Obrigado. Mas eu vi comentários aqui de abalar o solo. E não foi usado esse palavreado com eles. Só comigo. Mas, pois é, com o vereador Sérgio também. Não sei por quê. Então, o lado de lá, o vereador Delmar, o vereador Valdir, o vereador Lourival, o vereador Ard Seruti, que bem poderia ser a favor, porque ele era um conhecedor e deixou de fazer muita coisa. Lá na Avenida Alberto Pasqualini, por exemplo, tem um buraco no meio da rua deixado pela então prefeita Carmo Regina Pereira Cardoso. E que durante os três anos o secretário não fez aquilo lá, apesar da vizinhança toda querer. E aí, é porque não tinha dinheiro ou é porque não tinha vontade? Então, eu não lhe dei a palavra, vereador. Eu não lhe dei a palavra. Vereador Ard, por favor. A palavra está com o vereador Hernando. Isso, não vou lhe dar a palavra. Não, mas eu não vou dar a palavra. Em três anos, três anos, só foi feito pequenos remendos assim e tem um buraco hoje lá, que deixado pelo nosso então secretário, Ad Seruti. Quando me deixaram dinheiro, eu fiz, doutor. que agora está muito preocupado, que agora está muito preocupado com a partilha desse dinheiro que vem. Então, lhe dou a palavra, vereador. Vereador Hernando, eu acho que é uma questão bem clara, que todo mundo elogia, município de Vesfalha, Teotônia, Tupandi, outros municípios que pegam esse dinheiro e investem em calçamento comunitário, investem em calçamento nas ruas das cidades. Vocês olharem Tupandi hoje, nenhum produtor de frango vai lá se não tem asfalto até no aviário deles. E tudo feito por BRDE, BNDES, outras empresas. Por quê? Porque o custo é mais barato em relação à espera até gastar o asfalto, gastar os pneus, o pessoal gasta muito mais em manutenção e custo de produção do que o financiamento desse dinheiro. E todo mundo sabe, vereadores sabem, a bancada bancária sabe que financiamento é adiantamento de investimento. E isso é uma questão que todo mundo sabe que BRDES e BNDES são os juros mais baixos que o mercado tem porque são bancos públicos. E aí não adianta querer dizer qual é a taxa, qual é a taxa, dizer assim que, e dizer que fez ou vai fazer, porque é contra o calçamento, porque não querem o calçamento das comunidades. Agora, vamos lá explicar para a Igrejinha que não querem o calçamento, vamos lá explicar para o Jardim do Cédio que vão votar contra, vamos lá explicar para o São Bento que vão ser contra o calçamento. Aí, quer dizer, não, nós queremos a nominação de ruas, a nominação de ruas está aqui, e se não fossem seis horas, como foi falado, não estaria no Jornal Informativo do Vale, porque o Jornal Informativo do Vale não foi rodado agora há pouco. E aí nós temos aqui uma oportunidade de adiantamento de investimento, eu tenho, lamentablemente, entendo que, pessoas que não entendem o que é adiantamento de investimento, pelo ramo que trabalho. agora, dizer que não teve oportunidade de acesso ao projeto, o projeto está ali, minha gente, se todo mundo diz que nós somos viradores 24 horas por dia, então, vamos nos ater aos projetos, estudar e discutir e defender o que a comunidade precisa e a comunidade precisa mesmo de calçamento. Precisa de saneamento básico, Miguel Raimundo Chauro é interessante sim, mas é investimento privado, agora foi liberado pelo meio ambiente. Então, ela já devia ter sido feita, só que teve gente que estava aqui 36 anos no governo e não fez. Essa Miguel Raimundo Chauro não foi aberta agora. E nós soubemos que nós precisamos fazer a Miguel Raimundo Chauro, que é uma ligação da BR-386 ao bairro. BR-386 ao bairro. Só que, meu colega vereador, meu colega vereador, não vou fazer, não vou fazer, por quê? E agora, agora que está sendo liberado o projeto do meio ambiente, e é um investimento privado de uma empresa. nós temos que aguardar, agora dizer que nós vamos prejudicar todos esses moradores aqui que moram nessas ruas aqui, dizer que não vão ter calçamento. Inclusive, a forma de financiamento é uma forma de barateamento, barateamento, e além disso, uma forma de espichar o pagamento dos contribuintes. Sim, senhor presidente. O que mais? O aparte deve ser... Vereador, o vereador deve se dirigir ao apartado. Vereador, o Rambo tem esse direito que o vereador Hernani autorizou a parte, tá? Então, ele converse com a parte que o vereador Hernani, não com o plenário. Senhor presidente, questão de ordem. Não se considera a parte. Quem disse... Todo mundo quer mandar, então vai para o seguinte. Questão de ordem. Vereadores, nós temos que ter o seguinte em mente, com certeza, eu vou cometer erros aqui nesse trabalho, mas quem tem o poder de interromper, ou ditar as regras, lógico, eu vou ouvir todos os senhores, mas tem algumas questões que o presidente, pela missão que lhe cabe, tem que tomar decisão. Então, tem algumas questões que eu já li e reli todo o regimento, tem algumas questões que eu tenho todo o amparo legal aqui para autorizar ou não autorizar. Mas eu peço mais uma vez que cada vereador se atenha ao máximo ao projeto. Senhor, questão de ordem, ela tem que ser ouvida. Artigo 154 do nosso regimento. Vereador, eu não ouvi porque não estava nada fora do contexto, então eu tomei essa decisão como presidente da mesa e não havia necessidade. Não, vereador, 45 minutos e não 30 minutos. Pessoal, tudo bem, mas isso não está em debate. O sexo dos anjos, vereador. Vereador Hernando, por favor, continue. Posso? A turma me lindrada, não vai ficar brava comigo? Olha, eu não vejo por que que isso, que vão votar contra, meu Deus do céu. Como é que esses vereadores do Delmar Portes, Valdir, Lorival, o Ad, o Ranze, que tem grandes projeções aí na política, como é que vai chegar nas casas o nosso ex-companheiro, o Hilo Salve, como é que vão chegar nas pessoas para dizer que nós votamos contra a pavimentação da rua de vocês por picuinha, porque não fomos procurados, mas nós somos vereadores, os projetos estavam à disposição, era só olhar, mas tem gente que quer ser consultado três meses antes e pedir vista do projeto para estudar mais 30, guardar na gaveta e depois entregar fora de prazo. Não é o caso que é uma extraordinária, isso é objetiva a nossa reunião. e isso não é privilégio da administração atual, porque a gente que foi vereador em outras legislaturas, a gente viu todos fazerem isso, e a prefeita Carme fazia também, e os senhores sabem disso, e os senhores aprovaram. Alberto Pasqualini foi cobrado um absurdo naquela rua lá, isso com ainda 25% do fundo PIMES, e o memorial descritivo que eu tenho comigo tem 30 centímetros de material na rua. E eu tenho isso. Quer dizer, esses vereadores que estão hoje aqui não estavam naquela época, possivelmente. Eu acho que é sim, é um ano eleitoral, os senhores não querem que a administração deslanche, nós, a administração é séria e clara, toda a pavimentação feita nessa administração vai sim pagar, porque é contribuição de melhoria. Na época passada, que faziam as pavimentações, não diziam também, isso, meu Deus do céu, eu não estou entendendo as pessoas como o Valdir, o Lorival, eles faziam reunião nas casas, ninguém sabia quanto é que ia pagar, e nem recebia informação. Parecia que era de graça, como aconteceu nessa administração agora. Quando assumiram, tiveram que executar as pessoas, porque o partido anterior, a administração anterior, ficou bem quietinha, fazendo de conta que não ia cobrar. Com essa administração, não tem isso. Todo mundo vai pagar sim. Vai ter a contribuição de melhoria, com certeza vai aumentar o valor do seu imóvel. E outra, o imóvel vai pagar pela extensão. Não é porque um tem não sei quantos metros, não vai pagar, não, vai pagar sim. Vai ser feita uma metragem quadrada, sempre foi assim, e nessa administração não vai mudar. Então, o cidadão que tiver 30 metros de frente, ou 50 metros de frente, ou 80 metros de frente, ele vai pagar pela frente que ele tem, até a metade da rua. Isso nós soubemos. Quer dizer, pode ser que os contribuintes não saibam disso, munícipes, mas o senhor sabe, e fica muito feio falar que não sabe o que vai ser feito. Então, a gente sabe perfeitamente que esses moradores, todas essas ruas, desses bairros, vão ficar sem pavimentação e possivelmente irão cobrar dos senhores isso aí. Porque se nós temos mais 120 ruas para calçar ou pavimentar, nós não podemos botar 120 na mesma hora. Temos que fazer por parte. Quanto já se fez dessa administração, quantos metros quadrados já foram feitos de pavimentação? Então, por que nós vamos parar agora de fazer? Só porque o ano que vem vai ter eleição para prefeito e vereador? Eu acho que temos que aprovar o projeto, sim, eu sou a favor. Acho que a administração está correta em desenvolver o nosso município. Por isso que nós, do município, recebemos aquela homenagem de primeiro lugar pelo desenvolvimento da nossa comunidade. Não se recebe um título desse de graça. então, eu voto a favor, sim, e lastimo muito, e fico até triste em saber que os vereadores que há pouco eu mencionei vão votar contra, prejudicando as comunidades que iam ser beneficiadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Por favor, vereador Dejalmo da Rosa. Gostaria de cumprimentar o presidente, na pessoa dele, cumprimentar os demais colegas, a imprensa, escrita e falada, todos os funcionários da casa. Eu não ia nem me pronunciar a respeito desse projeto. Eu acredito que os demais colegas que antecederam a minha palavra comentaram que aqui tem 20 ruas. Sim, tem 20 ruas. E prestaram atenção que aqui tem muito trecho, trecho e final de rua. É uma parte que deveriam prestar atenção. Um trecho e um final de rua. Isso significa que não é uma rua inteira, às vezes. Outra coisa é um ano de eleições onde cada um puxa por seus e esquece a comunidade. E a política não se faz dessa forma. A política se faz de uma forma em que venha a beneficiar todo o malagiado. Se queremos um malagiado melhor, temos que pensar antes de vir aqui e nos pronunciar no microfone. Eu entendo que nos três anos que temos passado nessa casa todos nós, vereadores, a gente aprovou o projeto que só veio o espelho do projeto. Se eu estou mentindo, me cobrem. E porque é um ano eleitoral, nós vamos começar a fazer diferente. Sim, nós vamos começar a fazer diferente porque é um ano eleitoral ou porque queremos projificar a comunidade. no bairro onde eu tive a maior votação tem cinco ruas para calçar. E saiu a administração e entrou a administração. Foi feito as faltas às vespas de uma eleição e não foi explicado para o pessoal que lá tinha que pagar. E que hoje está em dívida ativa. Muita gente se queixando essa administração errou. E não foi pouco. Mas acertou quando fez o asfalto e foi lá e disse vocês vão ter que pagar, isso é contribuição de melhoria, vocês vão ter que pagar. E a eleição está aí. Eles estão querendo pegar mais três milhões para beneficiar a comunidade e a comunidade sabe que tem que pagar. Não adianta nós começarmos a rasgar papo aqui no microfone, dizer que estão pegando dinheiro e estão fazendo campanha. Campanha se faz quando não se diz que tem que pagar o que foi feito. Então eu acho que eu voto a favor. Porque me criei lá na poeira e na terra, no barro, e vi a felicidade daquele pessoal quando outras administrações, quando essas administrações fez asfalto na frente de suas casas. E outra, presidente, eu protocolei, junto à casa para que fosse contratada uma empresa para fiscalizar as obras. Está aí o antigo presidente, o vereador Hansi, e eu gostaria que o senhor desse continuidade para a gente contratar. Eu não quero vir aqui puxar no saco do que está e nem do que vai sair. Eu quero que as coisas funcionem com a forma transparente. E quando mencionaram que a Secretaria, que a Comissão de Obras não iria visitar os 448 apartamentos lá, aquilo lá é uma obra federal, onde a Caixa Federal tem o compromisso de botar um engenheiro fiscal lá, não é nós da Comissão de Obras, a gente até vai lá para fazer parte, se formos convidados. Agora, caso contrário, é a Caixa Federal que libera as parcelas de dinheiro ali. Não cabe a mim como presidente da Obras. Seria isso, mas muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Dejalmo. Encerradas as inscrições para... Questão de ordem, presidente. Voto nominal, gostaria de saber, para todo mundo saber, para a comunidade saber quem votou quem, como cada um votou. Não tem problema nenhum. Está ok. A imprensa está aí para divulgar. A comunidade também quer saber quanto é que custa, realmente. Voto nominal, tem que pedir no início da discussão, não no final da discussão. Voto nominal, gostaria de saber eu insisto na questão de ordem e tenho que ser escutado. Questões de ordem, artigo 171, 172, e cito o artigo 154, inciso 5º. Tem 45 minutos para discussão dessa matéria. Não existe indicativo dessa questão linear, senhor presidente. De quem falou, não pode mais falar só com a questão de a parte. Quando a gente é citado, e o Valdir me corrige, nós temos direito a poder nos manifestar. O senhor não está permitindo na sua primeira sessão, senhor presidente. É o nosso regimento interno, então vamos mudá-lo. Eu só quero saber se nós podemos, quem foi prejudicado na sua fala, foi citado, se pode ou não, eu só quero saber. Não, não pode, eu não abro mais, porque já foi amplamente debatido e agora nós vamos fazer a votação conforme solicitação do vereador Rambo, de forma nominal, que isso também é permitido. Senhor presidente, então nós começamos. A votação nominal tem que ser pedida no início da discussão. Eu já tenho a interpretação e tenho o assessoramento. Não precisa ter medo, pode se expor, votar contra, quem quiser votar contra, a comunidade pode votar, não tem problema nenhum. Eu vou colocar em votação nominal, a responsabilidade é minha e eu responderei se eu fiz isso errado depois. Senhor presidente, o presidente só pode alterar o regimento interno com a concordância do plenário. Obrigado. Eu estou sendo autoritário no primeiro dia, senhor presidente. Agradeço muito pela sua experiência, sua opinião, agradeço e respeito, mas eu tomo essa decisão. Então vamos para a votação do projeto número 006-04-2016. Começamos pelo vereador Carlos Eduardo Hans. Voto contrário. Vereador Hildo Salve. Senhor presidente, voto contrário e que essa sessão é uma divisão de águas na Câmara em 2016. Obrigado. Vereador Sérgio Mielo Ramos. Senhor presidente, eu voto a favor do projeto que eu quero beneficiar a comunidade laxadense, quero beneficiar a administração municipal e principalmente quem paga e quem mora e que se criou no meio do barro que nem eu lá no bairro Larissa. Senhor presidente, por favor, por favor, só a manifestação do voto favorável ou ao contrário. Desde quando o voto é um discurso. O senhor se antecipou, eu já chamei a atenção, é apenas o voto favorável ou desfavorável. Por favor, vereador Ricardo Evo. Voto a favor pela comunidade. Vereador Hélio Lenhardt. Voto a favor. Vereador Dejalmo da Rosa. Voto a favor porque me criei na poeira e no barro. Vereador Hernando Teixeira da Silva. voto a favor, sim, para que essas comunidades sejam beneficiadas. Vereador Delmar Portes. Voto contrário pela má elaboração do projeto. Obrigado, vereador. Escondendo alguma coisa. Obrigado, vereador. Sem comentários, por favor, vereador Waldir Guix. Contrário. Vereador Lorival. Contrário. Liga esse microfone. Vereador Dejalmo da Rosa, também me criei no barro, mas tem a responsabilidade do vereador de publicar a comunidade pública. Então, voto contrário. Questão apenas da votação. É favor ou contra? Vereador Adi Seruti. Contra para não acontecer o que está acontecendo nas obras do PAC. Nesse caso, o presidente não vota, cara, o colega vereador. Então, conforme o que preconiza, o artigo 160 do nosso regimento interno, por se tratar de matéria de maioria absoluta, eu declaro que o projeto 006-04-2016 foi rejeitado por sete votos contrários e quatro votos a favor. Senhores vereadores. Senhores vereadores. Senhores vereadores, a sessão ainda não terminou e os debates... seis a cinco. Desculpe, obrigado pela correção. São seis a cinco, mas, mesmo assim, o resultado permanece igual. O projeto, então, foi rejeitado por seis votos contrários e cinco votos a favor. Colegas vereadores, eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores. Eu acho que nós temos a obrigação de esclarecer isso para a opinião pública, que eu acho que é um ato de responsabilidade. e eu fico muito feliz de nós conseguirmos trazer no plenário, em pleno recesso, doze colegas. Então, isso demonstra que cada um de vocês tem o senso de responsabilidade, sim. E, provavelmente, aqueles que não puderam, que nem o Serginho justificou, os outros dois também tiveram seus motivos por não estarem aqui. Então, é importante a comunidade saber disso, que nós, mesmo em período de recesso, e é uma prerrogativa que o prefeito tem, sim, apenas extraordinária pode ser convocada em período de recesso, e ele usou essa prerrogativa, trouxe o projeto para nós, e aqui cada um teve a sua oportunidade de dar a sua opinião e fazer a votação. Agradeço a cada um de vocês, continuem em recesso e já convoquem a próxima sessão ordinária para o dia 2 de fevereiro de 2016. Obrigado. 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 Obrigado.